O novo muitas vezes amedronta. As mudanças também. Todo esforço pode até mesmo arrancar lágrimas. Mas a paz após a metamorfose é a grande recompensa. Olha, a emoção está sendo muito grande. Realização pessoal, né? Foi algo muito diferente de tudo que eu já vivi. Que a Nádia, depois do Empretec, ela é uma mulher que está preparada para o mercado de trabalho e para qualquer desafio. Sim, eu estou bastante orgulhoso porque eu estava até conversando com os facilitadores, né? Eu percebi que eu tive essa evolução. E a cada ponto que eu percebi que estava tendo essa evolução, eu comecei a trabalhar mais. O Empretec é uma metodologia da ONU que vem transformando vidas há mais de 30 anos. Totalmente imersivo, é vivencial. No Brasil, é realizado pelo SEBRAE. O seminário Empretec, para mim, é muito verdade porque, para a minha vida, foi o de Vitor de Águas. E é uma frase que muitos utilizam, mas só sabe quem vive essa experiência. Então, poder estar do lado, no sentido de contribuir para esse processo de mudança, é maravilhoso. O que eu acho muito interessante é o antes, né? Empretec, e até a reta final. Porque a gente vê transformação, o Empretec, ele traz transformação para os nossos clientes. O André, antes, era um André que não era crítico. Um André que aceitava. E o André, após o Empretec, ele tem o quê? Uma formação de opinião mais intuitiva, com mais precisão. Então, é um André mais forte. Eu considero que empreendedorismo é um dos maiores projetos sociais que existem no mundo, né? Você desenvolver empreendedores é você ter a oportunidade de desenvolver pessoas capazes de resolverem problemas, de se tornarem autoresponsáveis, né? Pela condição da sua vida, pela definição de metas, por planejar, trabalhar e conquistar seus sonhos. O que a gente sempre escuta é que vale a pena, né? Que é um processo de autoconhecimento e transformação. As pessoas costumam dizer que sai do Empretec se sentindo meio que um estranho no mundo, porque a forma de enxergar a vida, os processos, os negócios, se transforma consideravelmente. Sobre os frutos do Empretec, em Aragua Teens, como não citar o casal André e Marques, que tiveram em 2023 a oportunidade de sediar o seminário no prédio da sua empresa. Empreendimento que foi idealizado durante o evento. A gente aprende a buscar, dentro do nosso negócio, buscar novas oportunidades. a gente conseguiu implantar dentro do nosso negócio, nosso negócio de contabilidade, trazer outros serviços a serem prestados dentro do nosso negócio. E até a questão desse prédio hoje, sai do Empretec. O Empretec e o Sebrae vêm transformando empresas, cidades, regiões e especialmente pessoas.